Hoje nós estamos aqui na Zona Sul de Uberlândia para apresentar essa casa que acabou de ficar pronta. São 216 metros quadrados, uma casa térrea. Acompanhe conosco! Cada espaço foi muito bem planejado. São três suítes, sendo uma master com closets. Um escritório com um banheiro que pode ser reversível para uma quarta suíte. O imóvel contém uma sala de estar e jantar ligada com o pé direito do duplo. A cozinha possui um excelente balcão, bancadas em ambito, torneira com pica móvel e acesso à área por dentro. E aqui mais uma bancada churrasqueira e piscina com iluminação em LED. Para o melhor conforto, o condomínio dispõe de uma área de lazer completa, com piscina aquecida, quadras poliesportivas e muito mais. Venham conhecer de perto este empreendimento. Fale conosco! Ginza Imóveis. O luxo que você merece! Gost corn Difícil! E o preço da criança!